O 311 ainda é uma plataforma válida para os dias de hoje? Vamos contextualizar os dias de hoje, hein? Para a alegria do bloqueiro de 40. Os dias de hoje onde armas de serviço... Não, vou contextualizar a situação. Nos dias de hoje onde o sinônimo de armas de serviço são armas com chassi de polímero, são armas de striker fire, são armas de alta capacidade... Qual é o lugar de 1911 dentro desse contexto, hein? Como é que a plataforma de arma curta mais bem-sucedida, né? Podemos chamar assim? Será que ela sobrevive durante muito tempo? Acho que essa é a questão. Mais do que a gente discutir a validade da trava e do fire clean safety, porque ela vai continuar tendo trava, a trava do percussor e vai ser assim. Tem o nosso grupo de novo que não tem mais trava de percussores. Oi? Tem algumas 1911 de produção recente que não tem trava de percussores. A minha é 2015 e não tem. Mas é porque a sua é a 3080, né? Não, mas... E daí? A 3080 a gente tem. Tem, sim, senhor. A GC tem. A GC tem. Bom, eu gosto da 1911, acho uma arma excelente para o tiro esportivo, acho uma arma excelente para um cenário de, sei lá, defesa residencial. Alguns colocam a desvantagem dela de ser em ação simples, né? De trabalhar e funcionar em ação simples, mas eu gosto, acredito que com treino isso não seja um problema. Uma arma, numa condição de porte, é totalmente desvantagem, né? Uma vez que é uma arma muito pesada demais, mas também nada que um coldre de boa qualidade, um bom kydex, enfim, não dê suporte a isso. É uma arma que eu empregaria em todas as possibilidades de uso que eu vejo, tranquilamente. Muito embora seja pesada, eu portaria uma 1911. Uma 1911 em qual calibre? A gente está falando de 1911 em 45, especificamente? Monopilar? Qual a configuração de 1911? Eu portaria uma Embel 1911, obviamente, GC380, portaria uma MD2 LX, portaria uma Taurus 45, tranquilamente. Então, não vejo problemas, não. Então, a 1911 para você é em qualquer calibre? Vai em qualquer calibre? Inclusive no 40. Inclusive no 40, olha o sorriso do Danilo, olha a alegria.